Olá, malta, sou o Alex, bem-vindos mais uma vez a um canal de Reacts, eu faço Reacts de músicas e tenho aqui um pedido muito especial já por algum tempo, inclusive também me pediram no meu canal em inglês, sim, porque eu tenho 5, 5, 5 canais, podem estar aí na página principal aqui deste meu canal, os meus 5 canais, um dedicado a Eurovisão, música asiática, música mundial, global, música portuguesa, este aqui é o Cantada em Português e os variedíssimos géneros também da pop, é o meu mais recente canal. Vou reagir então à grande Lara Fabián com uma música que cantou em português, voilà, lá está, estamos a falar em português, não é? E meu grande amor, Lara Fabián com o meu grande amor, conheço a minha música, sinceramente não, vai ser a minha primeira vez a ouvir e vai ser um prazer. Por isso, já sabem, subscrevam o canal antes de começar, like, like, share e Lara Fabián, basta o meu que tens. Meu grande amor, será que é com sotaque português de Portugal ou português do Brasil? Vamos ver. Ah, sotaque brasileiro, ok. Ela é linda, não é? Para não ser excelente. Uau, uau, uau. Impressionado. Muito bem. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar, sem ver o seu, eu encontrei, meu grande amor. Mas que voz, que voz? Não pode chover, o céu cair, que nada vai, tirando o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, um amor que guia os nossos corações. Se o mundo te esconder, por trás de muros e prisões, te encontrarei, meu grande amor. É. É. Uma voz muito acutilante. Se deixem ganhar, não dá, morrer, mudar os cunhos para baixar. Foi ele que nos escolheu. Não foi você nem eu. Meu grande amor. Nossa amor! Nossa amor! Meu Deus! Tem uns agudos incríveis Ao mesmo tempo, consegue ter assim uma voz bem ajudada Mas que rasga É uma coisa maluca Os ouvidos de quem ouve Etinge ali umas notas Bem lá no alto com uma facilidade estonteante e a solo guitarra está muito bom Uau! Foi brilhante, estonteante, magnífico, espetacular aqui a Lara Fabiane com o meu grande amor a cantar em português com uma pronúncia com um sotaque irrepreensível excelente não sei onde é que ela conseguiu isto mas foi brilhante não achaste? não achaste? Ali o Loki, meu amiguinho, também está a ver e está a banar a cabeça a dizer que sim, que foi brilhante Pessoal, o que é que achavam? Também achavam que foi brilhante como o Loki? Escreve-nos muitas vezes em baixo quero saber a vossa opinião e já sabem, vemo-nos quando no meu próximo vídeo e por isso até lá Tchau, tchau! Tchau, tchau!